No piquezinho ou na melodia, DJ Alain Monteiro Você está escutando o som com a peixaba É, não pode dar o resto, olha essa letra Vai, Alain, monta pra elas Aê, sempre com barulho, pente Essa tá que vira atrás Olha, faz boas pra fora É para viver novinha, tá ligado Tá rodando a tiquita O que tem dor no seu pique Chariana da xilique Tá rodando a bandeira jogando FIFA Sou competitivo, eu dei o pé Se a vida é o saco, só dá pra fudir Se essa porra é o jogo, eu cheguei em primeiro Tentando pra meus filhos na sede Gente com barra no prédio Essa tá que vira atrás Olha, faz boas pra fora Tá rodando a tiquita Piquezinho ou na melodia, DJ Alain Monteiro Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular, tô me embriagando O clã do S5, vagabundo, apagada capanga Tipo o ídio dessa loja, eu tô cheio de lança Farola, casa do salseiro, no hotel de Bahamas Discutar a vida boa, são brinquedos da panga O foco é o copo e se tem nós, nós vai chegar checando Diz aí qual é o meu propósito, é mansão e Orlando Não entende a minha mente, acha que eu tô brincando Então 2024, quando eu conquistando Fala nem conquista, pra meu negócio satisfa Meu isso é estrigo, cara não é momento É momento, 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 morro negão É o melhor do ano, quantas putas jogando Pensei me sentando, papo travando No pulo, meu dinheiro girando Puta minha mão, continua contando E aí, gordinho, cheguei Estampado na cara, na volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu Foi decisão, machucou meu coração Vou me revoltar com as puta Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo uma cidade Era só o menino querendo comer Essas puta que eu nunca comeia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo, você queria O tesouro onde eu te dei Mas o mundo, garota, com tudo não foi suficiente Já tá sem pensar que você presta Fiquei rico e não perdi a essência Sem falar pra você que eu tô feliz De ver eu curtir a balada da vida Tô mentindo É o ódio guardado no peito que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim que a vontade vai de levar loja Não piquezinho ou na melodia DJ Alemão Monteiro Vai, Alamo